Fala galera, hoje é o terceiro dia de gravações, hoje a gente vai gravar as guitarras da Santa Ceia Eu tô um pouquinho diferente, comi bastante ontem Então galera, vocês estão vendo esse vídeo só quarta-feira, mas hoje aqui ainda é terça-feira A gente, como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente acabou a gravação de baixo E como a gente tem que adiantar muita coisa pra amanhã, porque amanhã tem muita coisa pra captar de guitarra A gente resolveu começar a montagem do equipo hoje, passar som, achar os timbres hoje Pra adiantar o serviço e amanhã já começar gravando e não ter que fazer isso amanhã de manhã Então a gente tem algumas opções bem meia boca aqui de amplificadores pra usar A gente tem um single rectifier da mesa, esse DSL 100 watts da Marshall, que também é fantástico Ele vai meio que na onda dos clássicos da Marshall, assim Não sei se um 800, um 900, talvez um 900 mais do que um 800 Ele não é tão específico, mas soa muito bem, tem um som muito clássico de ampli-bridge Aqui a gente tem um clássico de ampli-americano com saturação de pré-lindo E se a gente fizer uma coisa super limpa, clássica, eu trouxe o meu Vibrolux também Que também não tem erro, né? Então, estamos mal de amplificador E é isso aí, então confere como é que vai rolar o dia Provavelmente essas imagens que vocês estão vendo aí é metade de hoje da montagem, passadas de som E o resto de amanhã é de quarta-feira Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, mas confere, valeu Microfonação, a gente vai usar dois mix clássicos Shure SM57 e o E609 da Sennheiser A gente vai começar a montar as coisas aqui agora Um a gente vai colocar um pouco mais na borda O outro a gente vai colocar no centro Pra gente ter o blend lá depois pra escolher Normalmente a galera bota um monte de microfone pra escolher depois Mas a gente pensa que se a gente não sabe escolher agora Já não vai saber escolher depois Então de tanto gravar, a gente já viu que essa é uma combinação que funciona E a gente vai usar isso aqui hoje, vamos ligar os dois canais na Polo da Universal Audio E já vamos entrar com eles equalizando, comprimindo E a gente vai mostrar o resultado pra vocês Então vamos começar a gravar de guitarra Que empolgação, hein galera? Que empolgação, hein? Que empolgação, hein? Vou tentar de novo Vamos lá para gravar as guitarras hoje Aêêêêê É isso aí, cara Imagina o que isso aqui E tem isso aqui atrás de ser Como antes que o A gente tá aqui mais listo, cara. A gente tá aqui mais listo, cara. Já não espalhe. Pode ligar direto, né, Gato? Tenho certeza. Eu olhei só. Pode ligar esse outro aqui também. Pode ligar, Gato. Diz o Gato que pode. É, eles falaram que sim, né? Eu conferi, tá escrito... 2020? Tá, só o mais, né, cara. Eu tenho medo disso, que eu já queimei tanta coisa. E esse aqui? Você tem um âmbito da mesma, não tem? Eu tenho. Que animal que ele ama. Tem um meio... O do pau... Tem um meio termo. Não dá, tá louco? Por que não? Porque a dobra, o efeito é da dobra que é legal. Não é só a soma do som. É o efeito de você tocando a mesma coisa duas vezes. Aquela coisa de quase igual. Entendi. Beleza? E aí? Boa! Agora tá uma maquinada, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu até achou que ia usar menos coisas, por causa do Big do que dos P90, mas sou bem. A minha Strato Preta e essa Classic, a minha Classic Puppertop aqui. Tem a Semiacústica do Shalom também, que eu acho que talvez a gente use em algum momento ou outro. O que cada um vai fazer? Não, mais ou menos, mais ou menos. Só pra te não puder sentir. Ele tava na pilha, ontem que ele gravou, agora ele tá com uma piada. Se eu começar a ser dele, ele falou, pensei nisso. Mais zóia? Ele chegou a ser ajeitado pra falar, mais zóia? Ah! Tchau, tchau! 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 Eu não faço tempo menor, tenho que ser melhor. Eu tô entrando nobre na câmera. Cara, pra mim tá bonito, né? Eu acho que é o que a música pega. Sensacional. Cara, é isso mesmo? Eu acho que a guitarra tá na base junto, velho. Não, na base eu sei que não tem, velho. Isso eu tenho certeza, só não tô achando que é essa frase exatamente. Vamos ouvir essa aqui. Da guia. Isso é o técnico. Técnico. É isso aí. Aí sim. Isso tá escrito no som. Técnico. 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 Eu gostei, mas eu posso tentar fazer umas alterações? Pode. Não, não, pensa aí comigo, eu prometo. Fique solto. 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 Oh, 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 oh Na verdade você não precisa ficar com ela na mão, toca sem, aí na hora que você entregar a nota você puxa e brinca, entendeu? Faz aí pra você ver. Bora! Então, como eu falei antes, a gente acabou as guitarras, a grande maioria a gente gravou tudo com fenders, soou muito bem, e a gente tava usando, era mais overdrive, dosando no próprio overdrive o quanto de saturação a gente queria, algumas eram um pouco mais tranquilas, outras eram mais pancadas, mas ainda assim só um TSzinho já resolveu a parada ali, na verdade não era um TS né, um TS genérico, eu tava usando o Blue Diamond da King, e agora a gente vai fazer as duas músicas mais pancadas do CD com essa criança aqui ó. Um TS genérico cara, que TS genérico que é? Um Blue Diamond, um Blue o quê? Blue Diamond! Blue Diamond! Vamos botar isso no vídeo, o cara vai me corrigir. Ó, a gente tem um Tubscrimer aqui original, bonitinho, japonês, mas ele preferiu usar o genérico cara. Deve ser melhor né? Não cara... Ou ele é um idiota, se não for. Olha, eu não nego o fato de ser um idiota, mas nesse caso o Blue Diamond eu acho que é um pouco melhor, ele é um pouco mais transparente e um pouquinho mais brilhante. É, e seguindo esse caminho de usar genérico cara, a gente tem aqui um marcha e um mesa, mas a gente vai usar esse aqui ó. Já que a gente tem tudo original e estamos usando genérico, vamos deixar o mesa e o marcha ali, isso aqui simula tudo cara, igualzinho. Cara, a gente segue microfonando como a gente tava microfonando o Fender com dois mix, a gente microfonou com o Sennheiser com o 609 e sentiu que ele tava com bastante brilho, tava bem bonito, mas tava faltando um pouquinho de corpo, a gente colocou o 57 um pouquinho pro lado, sentiu que ele tinha corpo, mas faltava o brilho, a gente acabou usando os dois, só tomou cuidado pra não se cancelar, não cancelar a fase um do outro ali lá no Pro Tools, mas cara, ficou lindo, a gente vai seguir microfonando assim com o Marshall também. Vamo d'ále. 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 Seu destino é do que eu sei A minha dor vai ser de agressão Sem reação Seu destino é do que eu sei Seu destino é do que eu sei E cara, tava falando pros caras É muito legal quando a gente tá de cabeça feita E sabe o som que quer A gente tava com um Hatch Fire aqui Que é um amp que muita gente usaria Sem pensar duas vezes Até sem testar Mas cara, o Marshall soou melhor pra proposta que a gente queria Pra as guitarras pesadas Usamos o Fender pra grande maioria das captações E ficou uma sonzeira absurda O kit de microfone foi os dois Tanto pra caixa Marshall Eu conto pro combo do Fender E ficou animal, cara Confere aí Espero que vocês tenham curtido E é isso aí Gostou? Se inscreve Até amanhã Amanhã tem mais Amanhã tem vozes Nozes Nozes É!